Temos uma presença ilustre, chegou o momento que a gente entrevista os presidenciáveis. É o seguinte, ele é empresário, investidor, escritor e está com a conta em risco, parece. Vamos ver se ele continua ou não como presidenciável. Pablo Marçal, e eu explico o porquê. Pablo Marçal aqui está. Vamos aplaudir. Polêmicas. Polêmicas já pra coisa. Primeiro bem-vindo ao programa. O Marçal tá aqui no livro dele, ó. Então o livro aqui de... Código da riqueza. Oito Caminhos que Levam a Riqueza. Um best-seller da BUS. Tá aqui, ó. Pablo Marçal. Fala, Pablo. Obrigado aí pelo espaço. Boa tarde a todos, a todas e a Todds. É? Todds? Vai dormir. Não tem como nos vá. Tá fazendo uma graça. Todds. Tem que conversar que eu venho do Gila aí. É o seguinte, o Brasil nunca vai se curvar pra essa galera do Todds, nem do Toddinho. E eu vim aqui pra falar sobre isso também. Nem pro Nescau. Vocês vão crescer, vão amadurecer. Obrigado por mencionar aí o livro Oito Caminhos da Riqueza. Eu quero que o Brasil seja rico. Obrigado, Emílio. Obrigado por vocês serem resistência nesse país também. E eu acho que é a hora da gente discutir liberdade. O Zucramen acabou de falar sobre o risco. Não, nem é uma polêmica não. É o PT mesmo que tá querendo roubar a minha candidatura. Roubou o Brasil. E não cansa de ser ladrão. E não vai me roubar porque eu vou até a última instância, o último grau. Já que é primeiro nas pesquisas, por que que tá preocupado com um cara que tem 1%? É só a pergunta que eu deixo pro Brasil inteiro. Mas o que que aconteceu? Como foi essa tentativa de roubo? Tentativa de roubo em curso. É o seguinte. O PT tá preocupado com todas as candidaturas. Tem uma narrativa que vai engolir o Bolsonaro. E aqui deixo meu registro e respeito pelo atual presidente da república. Porque espero que tudo vá bem. E que na hora, no dia 1º de janeiro, você me passe a faixa sem nenhum problema. Que você consiga governar bem um país. Eu torço. Votei no Bolsonaro e não me arrependo de ter votado nele. Agora o Lula, o que ele tá fazendo? Chegou no Janones. Percebeu uma fragilidade no Janones. Que provavelmente vai ser caçado a chapa dele. Ele vai perder o mandato de deputado. Porque falta mulheres na chapa do Janones. Lá no TRE de Minas Gerais. O que que aconteceu? Fizeram esse fuso aí pra parecer que tem gente apoiando o Lula. E a gente tá há 5 meses construindo um partido. Que é o PROS. Que é anti-PT. Pra vocês saberem. O fundador Eurípides, ele não tem essa capacidade de gestão. Em menos de 24 horas, ele foi atrás do Lula. Esteve aqui em São Paulo. Já fotografaram tudo. E colocaram uma pessoa chamada o José Eduardo Cardoso. Que é o ex-ministro da Justiça. Advogado. É. Pra entrar no TSE. Pra provocar a mudança do comando do partido. Só que o próprio Lewandowski, que de forma monocrática deu a decisão. Ele mesmo já tinha falado que o TSE não se discute essa matéria. Inclusive agora o Fachin acabou de votar a favor. Tá rodando agora isso no TSE. O relator é o Lewandowski. O Fachin, que é o presidente do TSE, acabou de votar favorável à manutenção do partido. Pelo Marcos Holanda. Que é o que me validaram na convenção. Sou o primeiro candidato a ser registrado. Tem CNPJ e nem aqui nem na China a injustiça vai ser feita. Então eu vou resistir até depois do fim. Então você tá falando que o PT quer melar a sua... Quem impedir. Quem impedir, é isso? Por que que quer impedir? Porque dos 12 candidatos, não tem nenhum outsider, não tem ninguém de fora. Não tem ninguém que demonstra sinal de crescimento. Eu posso ser tido como maluco, como marqueteiro, como um monte de coisa. Só que eu sou o único que pode ameaçar ele. E aqui agora eu já tô declarando uma guerra real contra Luiz Inácio Lula da Silva. Que isso? Não vai sentar na cadeira de presidente da república. Não ouse brincar com homens de bem. Você é cheio de inimigos que são do mal. E do mal você sabe o que eles podem fazer contra você. Uma pessoa de bem, que é produtiva, que ama esse país. Você não conhece a consequência de envolver com gente assim. Então aqui vai meu apelo pra ele. Se você é o bonzão mesmo, cuida da sua vida, da sua candidatura. Porque o Brasil inteiro vai voltar contra você. Ô Marçal, me fala uma coisa. Você é um cara que, pô, você é um cara bem sucedido. Você faz as suas palestras, tal, e não sei o quê. A gente tava falando agora com o Segret, que também é um cara muito bem sucedido, empresário, lá na Argentina. E ele não quis entrar na política, não. Ele falou, meu, se eu entrar na política, tem que ter estômago de aço pra segurar esse negócio. Por que você foi pra política? Todo mundo pergunta isso, né? Você tem tudo. Por que você tá indo pra política? Se eu tivesse tudo, eu não ia pra política. Eu ia ter a terra mais próspera do mundo, mas tem o povo mais pobre da terra. A China, na década de 90, tinha um PIB menor que o do Brasil. O economista aqui pode confirmar pra nós. Por que a China, que tinha um PIB menor que o Brasil até a década de 90, hoje ameaça a economia americana? Vai ultrapassar os Estados Unidos nos próximos cinco anos. Por quê? Virar uma nação, uma potência mundial tecnológica, engoliu a gente, e vai passar essa nação chamada Estados Unidos. Qual que é o grande segredo do comunismo? E esses comunistas são vagabundos e eles não assumem que são comunistas nunca. Eles querem rachar a nação no meio pra dividir a gente. O que que acontece? Eu queria estar em paz, eu queria que o Lula estivesse na cadeia, eu queria de verdade que o Bolsonaro, ele tivesse treinado outra pessoa pra ser presidente do Brasil, pra gente subir de nível. Eu sei que ele é um homem decente, ele se esforça, ele faz o melhor que ele pode. E eu vejo que ele vem na hora certa, ele é um pêndulo da justiça, o sistema inteiro quer colocar ele pra fora, odeiam o Bolsonaro. E só que a gente num sistema de defesa tá parando de pensar num Brasil de outro nível. Eu sei que ele faz o melhor, o Paulo Guedes tem muita coisa assertiva, mas a gente tem que levar o Brasil pro próximo nível. Se a gente continuar escavando esse buraco, criando essa rachadura na república, ninguém vai suportar eleições daqui, duas eleições ou três. A minha previsão é que se a gente não parar com isso, não colocar um homem ou uma fêmea de verdade ali que quer quebrar o pau na república, que entende realmente de política, de gerar emprego, de criar novas empresas, o que que vai acontecer? Nós vamos ficar só com politicagem. Pode falar, Emílio. Mas você não acha que esse é o interesse? Porque eu digo o seguinte, que não é o PT, o Bolsonaro, nada. Eu digo o sistemão, o establishment, como eles falam. Establishment. Que é o sistemão. Você não acha que o sistemão quer que fique desse jeito? Engole. Então, a cada dez políticos que eu encontro, tem sete meses que eu tô envolvido com isso, eu parei com tudo que eu faço pra mexer com política. A cada dez políticos que eu pergunto, o que que você veio fazer na política? Nove responde a mesma coisa, pelo poder. Esse grande sistema, ele não existe. São pequenos sistemas e cada um quer uma fatia desse acesso ao poder. Então, o que que tá acontecendo? Se a gente não tiver pessoas produtivas na política, gente que gosta de gente, gente que é próspera, você pega um Lula, por exemplo, o que que justifica um Lula, que é o pai dos pobres, ter uma declaração de beijo de sete milhões de reais? Porque o cara fica rico. Não, isso aí é uma mentira. O Lula, o Lula já foi, o Lula já foi esse cara. Rolezeiro do povo. Ele já foi esse cara. Eu acredito que ele já foi. Hoje ele não é mais. Não é mais dozinho. Toma vinho. Petrus. Não, é o seguinte. Você sabe que o pobre esquece que foi pobre rapidinho. O dinheiro, o dinheiro ele não muda as pessoas, mas potencializa o que ela tem lá dentro. Eu imagino que o Lula, assim, começou essa empreitada dele aí na política. Eu até postei ontem, há 39 anos atrás, ou 40, o Lula tava sendo liberado da ditadura pra visitar a mãe dele, né, que morreu. Tem um vídeo do Lula também que ele fala assim que ele não tinha coragem de roubar a maçã ali por causa da mãe dele. A mãe dele ficava brava com ele. A mãe dele morreu e ele assaltou o país inteiro. É verdade. Então, assim, eu me coloco como opção. Vocês que são bolsonaristas, eu quero emitir um alerta. Eu tenho falado isso pra algumas pessoas da cúpula do próprio Bolsonaro. Bolsonaro não tem outra opção. Ele tem um risco maior do que o meu. Inclusive, foi sorteado agora, lá no TSE. A candidatura dele caiu na mão do Alexandre de Moraes. Ele tem um risco maior que o meu de não chegar a ter candidatura. Só pra você ter uma noção. Só que quem defende o próprio Bolsonaro não entende, não existe nenhum dos 12 candidatos que seria a segunda opção do país. Não tem. Todo mundo, na hora que o pau for quebrar, na hora que envergar o negócio, vai todo mundo passar pro lado do Lula. Não faz sentido. Esse anti-bolsonarismo e esse anti-lulismo vai fazer com que a gente vire um povo doente emocionalmente. Pablo Marçal falando agora, como empresário, como cidadão, torço que o Bolsonaro ganhe e continue com essa bucha de canhão com ele. Só que, de verdade, aparentemente, pelo cenário político ali de Brasília, eu que estou bastante envolvido nisso, provavelmente isso não aconteça. Não tem a segunda opção pro lado do Bolsonaro. Você fala de um cara pra pacificar. É um pacificador, alguém que entende de tecnologia, alguém que é gerador de emprego. Esses politiqueiros, eu falo agora com muita humildade. O político que tem coragem de falar que gerou emprego, ele é mentiroso. Quem gera emprego é empreendedor. Eu falei esses dias num jornal, alguém falou, não é um exagero você querer abrir 10 milhões de empresas? O Bolsonaro abriu 8,5 milhões. O problema é que a gente não para de fechar a empresa. Eu quero é que em quatro anos, que é 1.460 dias de governo, a gente abra 10 milhões de empresas. Imagina se isso é difícil. Já chegou bem próximo, 8,5 milhões. Só que abrindo novas empresas e sustentando as que foram abertas, porque o brasileiro, ele não aprendeu a ser empresário em lugar nenhum. Alguém fala, ah, o Pablo, na verdade, ele quer defender os empresários. Tá aqui, alguém que já foi atendente de call center, veio de escola pública. O que eu quero é que o trabalhador cresça. Quem promove a economia do país não é o governo. São 100 milhões de trabalhadores com os 20 milhões e 800 mil empresários. Eu quero terminar o governo federal em 2026 com 30 milhões de empresas. Não é só abrir 10 milhões e fechar 7. Mas você viu que o Paulo Guedes, você viu que empresinha pequena, quanto já está do... É pequenas empresas. Quanto já está girando. É. Sim. Mas eu... Girou a empresa. É só para fazer um break rapidinho para a rede. Claro. É só para a rede, Jovem Pan. A gente continua aqui na TV. O papo está muito bom com o Pablo Marçal. O Instagram dele, para você acompanhar o trabalho dele, lá tem todo o caminho, é Pablo Marçal 1. Pablo é Marcal. 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 Porque não tem o cedilha. Pablo Marcal 1, no Instagram, lá tem todo o caminho. Ele é candidato à presidência da República. Olha que elegância. Vamos, vai lá, Reginaldo. Só para não perder o gancho aqui, ô Pablo, não seria mais fácil você ser um apoiador do Bolsonaro? Porque eu queria saber até da tua estratégia aqui, você empresário. Como é que você vai quebrar essa polarização tão absurda entre Bolsonaro e Lula? Para mim parece completamente impossível. Não seria melhor, mas correto, até pelo que você tem falado, você vir como um apoiador ao Bolsonaro e em outro cargo político? Olha, o Bolsonaro, ele anda com as próprias pernas, ele tem a máquina do governo federal de quase cinco tri. Ele tem já o estilo dele. Ele ganhou eleição com sete segundos de televisão, eu vou ter 17, ele não precisa do meu apoio. Só de eu mostrar quem é o PT, ele já pode ser. Ele realmente dá conta de vencer a eleição, ele vai conseguir vencer a eleição. Eu não vou me opor ao presidente, porque eu sei que esse país, as pessoas não querem que ninguém dê certo. Aqui é proibido as pessoas prosperarem, aqui é proibido o sucesso. Isso é um problema do Brasil. Isso é realmente verdade. Agora, de verdade, eu não tô preocupado em ganhar uma eleição, eu tô preocupado em perder a democracia. Isso agora virou uma preocupação minha. Nesses últimos, sei lá, sete anos, eu nunca fiquei sem dormir por problema nenhum, por perseguição, por exceção de saco, tô nem pra nada disso. Mas o que tá acontecendo do PT, de fato, querer roubar a candidatura e usar a articulação do judiciário pra isso, isso realmente tirou meu sono. Eu sou jurista por formação, eu sei que na matéria de direitos é impossível de ser feito. Só que eu sei o poder que a política suja tem, a política não é pra amador, e eu falo aqui com muito carinho, todo mundo que gosta de mim e quem me odeia. Vocês que são meus inimigos, vocês precisam de me ajudar também, pelo menos ser candidato. Eu não quero que você me ajude a ser presidente. Mas eu quero te falar algo. Se essa eleição começar sem a minha candidatura, sendo devidamente registrado, aclamado de forma unânime no partido. E essa entranhazinha que foi aberta aí, dessa reviravolta, assim, não quero ameaçar ninguém, mas eu vou na ONU, o mundo inteiro vai saber o que tá acontecendo na eleição aqui no país. Ô Marçal, você fala bem, hein? O Marçal tem sede onde? Eu sou de Goiás. Ah, você é Goiânia. Nascido num Voyage, ano 87, no Banco da Fazenda. Num Voyage, dentro do Goiás. Quem tem pergunta? Eu tenho uma pergunta, Marçal. Eu entendi que você votou no Bolsonaro, que você admira o presidente por várias coisas que ele fez. Eu não falei que eu admiro o presidente. Admiro assim. Você me admira assim, sim. Tá bom, não. Achei que... E aí... Não, eu só não falei. É porque... Tá certo, pô. Não, eu entendi. A forma que você interpretou isso. Eu entendi. A interpretação é livre. Exatamente. E eu queria te perguntar, o que você faria diferente, que você falou muito da economia, geração de emprego, o que você acha que poderia ter sido feito, que estava na mão do Bolsonaro? Porque tem várias coisas que não foram feitas, que não estavam na mão dele. Mas tô falando das coisas que estavam na mão dele. Paz, eu comi uma feijoada um dia com o Bolsonaro, lá na sala dele, no Planalto. E eu fiz uma pergunta pra ele. Bolsonaro, qual que é o legado que você quer deixar pro Brasil? Você sabe o jeito de estourar dele, ele não processa os pensamentos. Ele fala com o coração, depois ele processa o que vai dar e não sei porquê, mas sempre sai bem. Não sei porquê. Eu vejo o seguinte, eu perguntei isso pra ele, ele respondeu pra mim, eu não quero saber de legado, eu quero que ninguém me ache o saco, eu só não quero que o PT volte. Eu não sei o que aconteceu. Ele é a metade da população brasileira. Quero que volte. É isso que ele falou na feijoada. É ele e a metade da população. Quero nem saber disso. Agora, sabe o que aconteceu? Ali entrou uma indignação no meu coração naquele dia. Porque se realmente ele não quer deixar um legado, ele tá ali como um capitão pra resolver um problema. O Brasil é um grande navio. Tem um pirata. Esse pirata descobriu o baú da riqueza. Lula roubou todo mundo. E eu vou falar até o dia que ele devolver um trilhão de dólares pra essa nação. Lula é um ladrão. Espere o Pablo Marçal no debate da Rede Globo que você vai ouvir. E você pode me processar e tá lançado o desafio. Eu vou pagar o dobro do que você me pediu desde que você devolva tudo pros cofres públicos. Vou pegar dinheiro privado. Vou abençoar a sua vida pra você deixar de ser um ladrão vagabundo nessa nação. Posso aproveitar isso? Agora eu tô na farinha. Só um pouquinho. Deixa eu responder o economista aqui. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Esse aí é um cara que me persegue, viu? Quem? Ele? Superman? Eu persegue. Esse cara me persegue. Ele falou que vai. Vai resolver hoje. Vai resolver hoje na cadeia. Nós vamos resolver agora. Termina. Eu quero, pela ordem, eu quero sentar do lado dele pra resolver o problema. Oh! Vai ser na... Vem pra cá, mora. Vai ser no negócio. A última vez que o Super foi aí, deu um beijo na boca dele. Sentando no colo. Cuidado. O que que eu faria é diferente? Só pra completar aqui. Só pra completar. O que eu faria é diferente... Pô, nem a língua. É o que eu posso fazer é o seguinte. Por que que refinaria da Petrobras até hoje não tem 100% refino no Brasil? Por que que 30% do petróleo nosso é exportado, é importado de volta pra dolarizar 100% do nosso petróleo? Nós que somos um país 100% sustentável em petróleo. Eu faria isso diferente. Eu teria desestatizado a Petrobras ou pelo menos começado o processo já nas primeiras semanas de governo, multiplicado essa empresa em diversas outras empresas pra ter igual nos Estados Unidos, só dezenas de empresas de petróleo. Por quê? Porque tá muito perto da eleição pra tomar decisão. Agora, eu não sou esses candidatos canalhas como o Ciro Gomes. Ciro Gomes é um despreparado emocionalmente. Repare bem. Que quer só ficar enchendo o saco da eleição. E sabe o que eu quero ser conhecido? Só de vocês me darem esse espaço aqui já tá me ajudando. Eu quero ser conhecido como o cara que aposentou numa tacada só o Lula, o Bolsonaro e o Ciro Gomes. Glória a Deus. Aleluia. É, vamos lá. Posso aproveitar um instante? Deixa eu fazer o Superman. Posso aproveitar um instante? Pera lá, pô. Pera lá. Eu converso hoje com o Irmã. Não, não. É porque você não precisa acreditar. Deixa eu perguntar. Calma, Gordão. Calma. Não faz. Calma. Então você acha, você acha... Eu concordo com você. Eu concordo com você. Porque eu acho que o quadro... Sim. O quadro de... O brasileiro, os políticos se apropriam do partido. Você vê o Lula, pô. O Lula tá há 50 anos, sei lá quantos anos ele tá aí. E no mundo fica o Lula. Agora entra você, entra você. Ele escala um, mas ele põe no banco. É o Tite. Não, você não. É o Tite. Porra, bicho. Precisamos ter gente diferente. De esquerda, de direita. Outras propostas. Outras propostas. Sempre os mesmos. Se não, fica essa conversinha. Sempre os mesmos. E sempre os mesmos. Você vê o Geraldo Alckmin. Teve que ir pro PT, cara. Lula. Lula. Você entendeu? Ele tá voltando junto na cena do crime. Apareceu o calcinho aí. Mas o calcinha também, pelo amor de Deus. É importante. Entendeu? Então tem o Zema lá, que me parece ser um cara. Mas não tá. É verdade. Mais dois mil e vinte e sem mais vem. Mas é o que você tá falando. Tem que ter a renovação, pô. Também não é. O Zema é uma questão que o Brasil realmente quer a gente de fora da política. Na verdade, não tem como a gente sair da política. A política significa, na raiz da palavra, organização de cidade. Agora, confesso. Meus primeiros encontros em Brasília, a minha barriga, assim, eu queria vomitar. Mas você não acha que entra no esquema? Cara, você sabe o que é. O esquema é maior. Então, o esquema... O problema é o esquema. Forçado a entrar no esquema. O esquema que é foda. Força a entrar. Não é eu quero entrar ou não. Na verdade, é o seguinte. Na verdade, é cultural. Não existe essa super esfera de poder que vocês imaginam. Eu sei que vocês são muito entendidos. Vocês falam de política aí. Eu, pelo menos, demonstro entender pra caramba. Ou finge. Não é finge. Não, eu acho que vocês demonstram entender bastante. Menos o super jovem ali. O superman? Ele é um zoado. Vocês brilharam? Só pra entender. Só pra entender. O morgado ali entende mais de política que o superman. Eu não. Eu sou sempre a fazer graça só. Não me põe, não é cordeloso. Eu não entendo. Deixa o gordo de fora. Eu nem perguntei. Qual é a briga? Qual é a briga? Vamos resolver. Não, então. Deixa eu te falar sobre o que é desse globalismo que ele tanto ensuou. Não, não, não. Globalismo. É o seguinte, na política é um bando de gente incompetente. Nessa mesa aqui, de verdade, era pra todo mundo aqui ser político de cargo. Só que só o fato de vocês fazerem a população já pensar, já ajuda demais. Só que o seguinte, você quer ser funcionário público, você passa numa prova. Você quer entrar numa grande empresa, você tem que fazer recrutamento e seleção. Pra ser político, você precisa ser um idiota. Um cara analfabeto, vira presidente do Brasil. Um cara que não tem um pingo de dignidade, vira presidente do Brasil, já tá no governo federal há 113 mil horas. O Bolsonaro vai encerrar o dele agora com 35 mil horas. E a gente tá querendo devolver o governo pra um cara ficar mais 70 mil. O que eu tô falando é do Lula. O que acontece? A gente precisa de gente capacitada. Cara, não tem lógica nenhuma gente de bem querer mexer com política. Porque esses vagabundos de politiqueira, eles fazem de tudo pra política ser nojenta pra quem é do bem, cara. Então assim, até o dia 31 de julho, do dia 28 de janeiro, que eu coloquei no meu coração que eu ia mexer com isso. Até dia 31, no dia da convenção, todos os dias me deu vontade de desistir. Mas a hora que a convenção falou, você, de forma unânime, é o candidato do PROS. Eu levei 900 candidatos pra lá dos 1.500 que vão concorrer à eleição agora. Trouxe muita gente pra política. E aí eu te falo algo. O Brasil quer, é só ficar zoando, é só tirar onda, né? Tirando onda com a cara das pessoas. A gente tem que invadir Brasília. A gente tem que invadir a política. Tem que pegar pessoas que são bem-sucedidas assim e ensinar isso. Só que esse tanto de esfera de poder, todo mundo quer uma fatia. Essa galera não quer ajudar o povo. O Brasil é como se fosse um restaurante. Você elege um garçom. O garçom, ao invés de tratar você, servir você, ele vira o dono do restaurante. E ele usa toda a verba do restaurante pra ficar colocando outros caras no poder. Por isso que a gente tem que armar uma resistência. Mas esse é o esquema. Mas é só vocês. Vocês usarem flecha de vocês. A gente tenta. A gente não anda, não. Mas calma lá. Vocês aqui. Agora é um contra todos. Vocês usam espaço pra defender o Bolsonaro. Deixa o supermer, depois eu volto. Já é deputado aqui. Quem? Pega esse cara aí que é supermer. Por que que não manda ele lá pro parlamento pra ele ver o que é o mundo? Ele é frouxo. Eu tô querendo ficar aqui. Ele é frouxo. Ele é frouxo. Vai lá, supermer. Foi interpelado. Não é a treta. Não, não tem treta. Tem sim. Eu acho que... Não, tem sim. O discurso, ele é evado... Número, tipo, a população. Assim, com todo respeito ao Pablo Marçal, mas o discurso, ele é evado com algumas platitudes. Então, é um discurso que, na minha opinião, é muito raso. Ele não aprofunda. Então, ele fala uma coisa que o povão entende. Certo. Por exemplo, ah, eu vou pra ONU. Ah, eu vou fazer o Lula devolver um trilhão de dólares. É uma coisa que, assim, não tá na realidade. Você não enxerga isso na realidade porque não tá. Não faz sentido. E daí, eu queria fazer uma pergunta que faz sentido e que tem a ver com o passado dele. Ele foi acusado de pertencer a uma quadrilha. Essa acusação prescreveu, retroativamente, porque a justiça demorou. E eu queria ouvir de você. Falavam que você contribuía fornecendo CPF pras pessoas que cometiam fraude e roubavam. E foi um esquema que, assim, era uma operação gigantesca que tinha junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E, então, quer dizer, é uma acusação que prescreveu. O crime prescreveu. Não é que você foi absolvido. Sim. O crime prescreveu. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Eu tinha 17 anos de idade. Eu trabalhava pra um pastor. Esse pastor, ele me contratou me dando 500 reais pra consertar computadores pra ele. Trabalhei menos de três meses. Recebi 1.500 reais e um processo de 13 anos nas costas. Putz. Recebi esse processo. Eu não tinha 2.000 reais pra pagar advogado. E esse processo que você tá falando, eu fui o único que não cumpriu cadeia porque ele correu a revelia. Foi o maior arrependimento da minha vida ter passado por isso. Você quiser pegar mais detalhes, entra no meu canal do YouTube, Pablo Marcal. Tem lá uma live chamada As Prisões da Vida. E eu aprendi com isso, sabe o quê? Você é advogado, né? É. Eu aprendi que a injustiça é uma das piores coisas que existem. E apesar de já ter tomado milhões de reais em prejuízo, você acredita que eu nunca processei ninguém por causa disso? Eu sei o valor da injustiça e eu vou pegar isso, essa injustiça que eu sofri e vou tirar a injustiça que tá acontecendo no país hoje. Não tem vergonha. Então é isso que eu falo que é platitude. Quer dizer, são figuras de linguagem muito amplas e aí tem a ver com essa ideia de coach messiânico que o pessoal fala que você transmite, né? Mas ele é bom. Quero passar... Não, é óbvio. Ele é bom. Se não, não seria coach messiânico. Eu sou coach da Moura. Se não, não seria coach messiânico. E você, coach do Brasil. Porque, tá vendo, ele vem de uma forma assim, ah, eu vou ser o conciliador geral da nação. Só que é um discurso que pra mim não tem densidade e as pessoas não acreditam nisso. Ele, claro, vai ter um grupo de fiéis que nem o apóstolo Valdomiro tem. E tem vários pastores que tem. E isso é normal. Quer dizer, tem gente que gosta de seguir por causa dessa pregação. Não, eu acho... Mas eu não engulo isso. Eu acho que é muito fraco o discurso. Eu acho um preconceito, um preconceito besta. Elitista. Elitista pra caramba. Não, não, não. De diminuir evangélico. Não, não, eu não tô diminuindo. Eu acho isso a maior babaquice. Eu acho que é pregação. A maior babaquice. Ele faz uma pregação. Ele mistura pregação com o discurso de prosperidade. Ah, todo mundo é igual, Cassio. Não, eu não tô falando que é diferente. Eu respeito evangélico também. Não, é sacanagem. O engraçado é que o seu candidato à presidência faz isso e você não rebate ele. Não, eu acho que o discurso de eu sou o pregador e conciliador geral da nação não... O cara chama Messias. Tá certo? Não convence ninguém. Pois é, você defende o cara pelas mesmas coisas que você tá falando. É o nome dele. É o nome dele, não. Então, mas pera lá. Pera lá. Pera lá. Vamos... Não, e eu... Ó, é melhor só pra deixar claro aqui. Eu não ataquio nenhum evangélico. Eu tô falando que ele se coloca numa figura de pregador. Não, você colocou coaching. Coaching messiânico. Mas é a figura que ele usa. Quem é messiânico, bonitão? O consertador geral da nação. Eu vou consertar a nação. Não, não. E você não fala como você vai fazer isso. É só um discurso... Você abriu o meu plano de governo que tem 90 diretrizes lá dentro? Ô, Pablo. Você abriu? Superman. Pera lá. Pera lá. Não. Gente, não sou... Ó, posso falar? Não sou eu que fala isso. A realidade fala isso. Ele tem, na realidade, na margem de erro, ele é negativo nas pesquisas eleitorais. Ele pode ser 1% e menos 1%. Eu sei, mas ele é novo na política. Eu sei, mas de novo... Não, pera lá. O que ele tá colocando aqui... O que ele tá colocando aqui, pelo que eu entendi, é o seguinte. E tem muita gente com esse pensamento. Sim. Tem muita gente que fala, eu não quero nem o Lula, nem o Bolsonaro. Exato. Tem muita gente que tem esse pensamento. Por quê? Porque não quer nenhum, nem outro, só que a política, a política nos impõe isso. A própria mídia, ela coloca o Lula, o Bolsonaro e o Ciro pra dar oi. Ciro com oi. Pra dizer que tem o Ciro no meio, tá com oi. Mas o que acontece? Essa eleição, você fala que é democrática? Não é, mas ela já tá decidida. Exato. Que é o Lula e o Bolsonaro. As pessoas enxergam a realidade, de novo. Não, na verdade não. Vamos deixar ele falar agora, candidato. A verdade é a eleição não tá resolvida. Tá resolvida. Não está resolvida. Lógico que tá, Pablo. Ah, o Lula vai ser. Não, eu sei. O Lula vai ser o Lula. Pode ser. Não, 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 não. Só você falar pode já não tá resolvida. É o seguinte. O Bolsonaro. Tá certo? Então, rapaz, deixa eu explicar pra vocês como que funciona. Volta quatro anos atrás, o Bolsonaro tinha 1% de intenção em todo mundo. Eu tava lá, ajudei também, eu mais 50 mil pessoas ajudaram pondo dinheiro e resolvendo o problema do Bolsonaro, porque ele não queria o PT. Só que tem um detalhe diferente. Bolsonaro hoje tá com a máquina na mão e não tá em primeiro lugar. Aí você fala, ah, o problema tá nas pesquisas. Não, o Bolsonaro arrasta gente em motossiata e o Lula não leva ninguém. O Lula não leva ninguém porque o povo não tem o Vale Transporte pra ir lá, cara. O que o Michel Temer fez foi um grande favor pra gente não ver os sindicatos. Hoje é enchendo o saco na política. Não tem pão com mortadela hoje. O que é a grande verdade? O doutor ali, me recuso a chamar ele de Superman porque ele é um cara raso. Ô, Lula. O Superman? É, ele não é Superman. Não, não, não. Não vai brigar com Superman, Pablo. Não vai brigar com Superman. A sua campanha é rasa. Não, não, não. Não vai brigar com Superman. Você se escora nos pontos positivos do Bolsonaro pra não pegar mal, porque é óbvio, você é empresário, empreendedor, guru, que você se vende como guru e tal. Você já me chamou de cultiverciano, guru de empregador. Mas eu acho que eu tenho um fã na televisão. Eu tenho um fã na televisão. É muito simples isso. Quando a pessoa mistura religião com prosperidade e vende isso, ele tá monetizando em cima dos dois. E eu não tenho nada contra isso. Vai lá, vai fundo. Quem quiser, compra o curso dele. Tem sim. Você não gosta. Você é anticristão, anti... É o discurso... Mentira. Não, eu não tenho esse discurso. Deixa eu falar agora. Mas só pra deixar muito claro que... Pra deixar claro, porque é tudo confuso o que você fala. Não, não é. Não é. É que, de novo, você usa muita platitude e você não tá entregando conteúdo. E daí isso passa pra audiência uma imagem de que você só quer se promover com a campanha. Ô, amigo, se eu quisesse me promover, eu ia pegar os 11 milhões que eu tenho de direito lá no Proz. Eu sou o único candidato que abriu mão. O cara do Novo não abriu mão. O cara do Novo não abriu? O cara não abriu. É do partido. Não foi ele que abriu mão. O partido decidiu que ninguém toca naquele dinheiro. Ah, sim. Inclusive, eu quero chamar a atenção... Mas o partido que não te deu é a candidatura. A candidatura tá registrada do TSE, amigo. Você tá com o FIC News no pânico. Ontem o partido já recuou. Não está subjúdice, amigo. Você nem sabe o que você tá falando. Lá tem uma ata em aberto. Só um pouquinho, Morgado. Tá bom, nossa. Lá tem uma ata em aberto. Que brosso. É porque os meninos, a gente tem que colocar eles nos lugares deles. Entende? Menino precisa ser colocado no lugar de menino. Não tem Superman pra um cara que é infantil. Peraí, também não vai ficar. Não vai limpar de homem e não também não vai. Então vamos lá, então. Então vamos voltar pro papo de adolescente pra ver se ele entra. É o seguinte. O que a gente precisa entender? Ah, ele é zoador. O cara ali foi chamado pra fazer humor e ele faz humor. Não tem fato na conversa dele. Vou falar sério. Vocês brigaram? Não, ele quer me levar pro morro. Não fez nada. Ele faz com um monte de gente. E depois ser objeto disso. De galho alfa nacional. Ele coloca uma candidatura e quer ser objeto de galho alfa nacional. Por quê? Porque é isso. Ele convence as pessoas, pega o dinheiro delas, vai pra cima do morro e tem que ir um bombeiro lá e gente grande. Se fake news fosse crime, ele ia estar preso agora. Não peguei nenhum real pra levar ninguém pro lugar nenhum. É isso que tem que acontecer. E o PT vai levar o Brasil pro vale. Não tem problema nenhum. Você não precisa usar o discurso do Bolsonaro pra tentar fazer. Que discurso de Bolsonaro, rapaz? É o discurso que o Bolsonaro faz, você só imita. Pega meu plano de governo e lê lá. Você só quer sair do 1%. Você tá atirando pra tudo que é lado. Você só quer sair do 1%. Ele fala bem, ele fala bem. Pabllo, deixa eu fazer uma pergunta. Pabllo, Pabllo. Vamos subir o nível aí, vamos subir o nível. Pabllo, deixa eu fazer uma pergunta. Goiano, fala bem. Eu não fiz uma pergunta. Goiano, fala bem. Ah, vai dormir. Fala aí. O que você quer, Gordão? Quer perguntar um negócio? Quer brigar comigo também? Quer brigar também, Gordinha. Agora quer você brigar com ele também? Deixa eu fazer uma pergunta. Morgato, só falar uma coisa. Só comemorar aqui que a gente tá com mais de 100 mil pessoas assistindo. Vamos bater o voo. E tá batendo a Anitta. A Anitta que fica defendendo o Lula. Mais audiência que a Anitta tatuando a toba. O Pabllo, vai lá, Morgato. Pabllo, a Anitta tatuando a toba lá, nós estamos dando mais audiência que ela. Só que perdemos com o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é ele. Hoje eu vou bater o Bolsonaro no voo. O Bolsonaro tá dando de 7 a 1 em você aqui, na nós. O cara é bom mesmo. Pabllo, eu vi que você falou que se não der esse ano, você não vai tentar candidatar de novo, não. Isso aí é um compromisso seu, é uma das suas promessas na campanha aí, não. É igual o Lula. O Lula, ele tinha um sonho, não era de ser presidente. Era de criar o foro de São Paulo em 1992 e colocar a América Latina inteira na esquerda. Essa ideologia vermelha, conectar com Rússia, com China e tudo mais. Não pode ficar falando de mais em campo eleitoral dos outros países, né? Vou falar só do nosso. Então ele não queria ser presidente. Ele queria implantar o socialismo, que é a base pra colocar aquela merda chamada de comunismo. Que eu nunca achei um que tem coragem de assumir que é comunista. O presidente Bolsonaro, ele virou presidente porque ele nunca quis. A gente que enfiou ele lá, pra gente tirar o PT. Certo. Eu não tô aqui porque eu tenho um sonho de ser presidente do Brasil. Eu só quero ajudar a mudar a mentalidade do povo. E se tiver cadeira ou não tiver cadeira, eu vou continuar fazendo o que eu já faço. Eu sou assistido em todas as listas, em todas as plataformas digitais. 10 milhões de pessoas me assistem todos os meses. E sabe qual que é a grande verdade? Eu tô aqui querendo cargo. Na minha cabeça, com a liberdade que eu tenho, morar num palácio é uma prisão federal. Você pegar 400 canhões de mídia do mundo inteiro apontando pra você e ninguém quer que as coisas que você faz dão certo. Eu tô aqui de verdade, matematicamente... Vamos falar de matemática. Matemática o Lula vai ganhar porque acontece exatamente esses movimentos. A direita quando sobe e tem esse tipo de comportamento aí infantil, quando sobe no poder, ela irrita tanto que todo mundo quer tirar na marra. Acontece isso em vários lugares e possivelmente vai acontecer no Brasil. Eu quero de verdade, eu tô sumindo aqui pela primeira vez. Eu quero que o presidente Bolsonaro ganhe e peixe o saco mesmo da esquerda. Mas em 2026, se não der certo, você não volta. Cara, eu vou te falar o que eu vim fazer na política. Eu não vou sair dela nunca mais. Mas eu não vou ficar concorrendo, eu não sou carreirista político. Eu quero enfiar a gente na política. Eu quero pegar menino pequeno igual esse aqui e pôr lá pra ele discutir no parlamento. Ele gosta. Você fica provocando também. Ele vai fazer o quê? Ele é gozador. É um provocador. Ele deu uma invertida boa. Mas aqui o programa é o pânico. A galera tem que entrar em pânico aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Mas já... Tem o livro aí. Roger Flores. Eu falei, vamos aprofundar o assunto. Marca com o Marcão. Vou fazer uma live. Faz aí no mais um. Traz ele no mais um aqui, ó. Tá aqui o livro. Ah, tem outro livro na... Tem outro livro. Tem 26 que eu já publiquei. 26 livros. Parabéns. Tá aqui os livros. Olha o exame. Os livros do Pablo. Boa sorte pra você, cara. Boa, Roger Flores. Boa sorte pra você aqui nessa empreitada. Eu acho importante também as pessoas... É legal falar. ...entrarem na política, tá lá pra mudar esse cenário. É legal cada um poder falar o que quer. Claro, exatamente. Ó, vou abrir um partido político. Vou convidar você quando você começar a crescer. Direito absoluto. Participar disso. Muito bem. Obrigado, mas eu não vou querer não. Valeu. Fica com ele aí. O nosso superman é um cara muito educado. Ele é. Graças a Deus. Ele é elegante. Graças a Deus. E forte, né? Porque esse... Ah, muito bom. Isso. Tem certinho. Muito bom, meus amores. Vamos embora? Vamos embora. Obrigado pela audiência, hein? Foi legal. Ah, teve treta hoje? Teve. Um dia, sem. Sério? Deba-te acalorado. Foi elegante. Foi treta. Chamou de moleque. Chamou de raso. Quando você fala uma coisa que faz sentido e a outra pessoa te chama de neném, de criança, de adolescente, você vê quem tem razão e quem tá. Eu vou dizer uma coisa pra você. Deixa a Tamigret. Quem é a Tamigret? É o Vajer Flores. Não, vocês ficam zoando muito o Superman. O Superman foi elegante. Foi. Obrigado, Amelio. Eu vou te aplaudir. Vamos te aplaudir. O importante numa discussão é você nunca alterar a sua voz. O dial. E em momento algum você alterou. Obrigado. Ele é muito elegante. Ficou na mesma frequência. Ficou na mesma frequência. Tipo um os amigos. Boa, Caléo. Mas esse Pablo Marçal é bom de oratório. Ele é bom. Ele é bom de conversa. Ele é bom de falar. Até porque, senão ele não teria o suficiente. O Papa, ele é muito bom orador. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom.